Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais reagem no canal. Dessa vez a gente vai estar convidando mais um vídeo do nosso querido Histórias One Piece. Nível de poder das 10 transformações do Kaido bêbado. Todos os 8 modos bêbados do Kaido explicados. Bem da hora esse vídeo porque vai mostrar todos os modos do Kaido quando ele tá bêbado ali, até o modo sexy doidão. Então eu quero ver se realmente ele fica mais poderoso com essas possíveis transformações daí. Ou se realmente ele só faz aquilo pra meio que, tipo, sei lá, brincar durante a batalha, não sei. Bora conferir então o que o nosso querido Histórias One Piece se preparou. Lembrando que você, você mesmo, já é inscrito neste canal, por favor, por favor, deixa o likezão no vídeo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo bêbado que faz o modo sexy na balada. E você ainda que não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative as notificações, seja muito bem-vindo e... Go! Preparada, senhoritas e senhoritas? Então, bora conferir nível de poder das 10 transformações do Kaido bêbado. Todos os 8 modos bêbados do nosso querido Kaido. Histórias One Piece, go! Em One Piece existem substâncias que podem modificar como são usados os poderes de Akuma no Ami. Por mais que essa modificação aconteça mais em Zoans, ou a gente só viu com elas... Modo sexy é foda. É um poder que vai além das capacidades normais para o seu usuário. Nesse vídeo, nós vamos ver todos os modos bêbados do Kaido, e o último deles pode fazê-lo invencível. É isso que nós vamos comentar neste vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Invencível, será? Opa! E aí, Lucão? No vídeo de hoje, nós vamos ver todos os 8 modos bêbados do Kaido. Por mais que ele só tenha mostrado 7, o último deles, que ele ainda não mostrou, pode torná-lo invencível. E a gente também pode chamar de transformações, porque cada um desses modos modificam a estrutura física do Kaido. Antes do vídeo começar, eu queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Já! Entrou-se aqui pro canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste esse aqui até o final, que lá eu te relempo. Se ainda não for inscrito, já se inscreve e deixa aquele like. Tudo inscrito, já deixei o like, daquele jeitão. Igual você fez, né? Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora! No mundo de One Piece, ou mais especificamente no mundo das Akuma no Mi, existe a oportunidade de perturbar a frequência dessas frutas no corpo das pessoas. E com isso, elas podem ganhar novos poderes e irem além do que inicialmente aquele poder propunha. A primeira vez que a gente viu isso foi com as Rumble Balls do Chopper, que são bolas que modificam a frequência das Akuma no Mi, e dão a ele novas transformações, além das três usuais dos usuários de Zoan. Já foi dito até pelo Oda, no SBS de número 100, que a Black Maria também pode estar usando algo parecido, ou uma substância, pra mudar totalmente a sua forma de Zoan. Já que quando ela se transforma, ela mais parece uma usuária de Smiley do que uma usuária de Akuma no Mi normal. Sua aranha tem um rosto como se fosse dois corpos em um só, assim como são as Smiles. Então ela se usa de alguma forma pra melhorar a estética da sua Akuma no Mi. Já que também foi dito pelo Oda que seria bem feio, não seria esteticamente bonito. A gente também pode ver isso com uma das técnicas do Rokushiki, e nesse caso dá ao seu usuário a capacidade de controlar todas as características do seu corpo, ou todas as partes do seu corpo, e com isso o usuário pode ter uma nova transformação, uma transformação mais slim do que aquela que ele mostra usualmente. A gente viu isso com o Hobby Loot. O Luffy também entra nessa lista e pode ser considerado, já que quando ele alia Haki com Akuma no Mi, ele entra no Gear Force, que também pode ser considerado uma nova transformação, uma nova variação. E pode até ser considerado um despertar forçado do Luffy, já que no seu Gear 5, ele se transforma ou tem a mesma aparência do Gear Force, só que de maneira natural, e sem necessidade Haki. Eu já fiz só um vídeo comentando sobre isso, e se você ainda não assistiu, vou deixar o link no cardíaco para vocês. Então esses são quatro exemplos bem palpáveis e reais de manipulação da Akuma no Mi, através de algo externo, para assim dar novos poderes ao seu usuário. Com o Kaido não é diferente. Em seu modo bêbado, ele nos mostrou algo que também vai nessa direção, mudando a forma do seu corpo, a partir de uma substância externa, chamada de Goró. Só beber um pouquinho já resolve, cachaça. Então ele entra no seu estado dragão bêbado, e se torna ainda mais forte do que ele já é. Dito por ele mesmo, como um estado onde ele luta a sério quando está no X1. Um estado que ele não tinha lutado há muito tempo, e só veio a utilizar agora contra o Luffy. Esse modo bêbado do Kaido, ou Shuron Haki, ou então dragão bêbado, é baseado na arte milenar oriental do punho bêbado. Considerando os estilos mais grandes do Kung Fu, ele se baseia na lenda dos oito bêbados imortais, onde cada uma das suas técnicas demonstra uma característica de um dos imortais. Não necessariamente são poderes iguais ao dos imortais, mas sim tem características baseadas neles. Esses estilos são combinados para dar uma forma a uma luta bonita e eficaz. Esse modo bêbado do Kaido pode sim ser considerado como novas transformações, assim como acontece com o Chopper e com o Luffy, pois também há uma mudança física aparente e um boost de poder para cada uma dessas variações. Eu poderia dizer que há um foco específico em cada uma das transformações. Ah, aquele modo ali é para atacar mais forte? Aquele outro é para se esquivar melhor? Aquele outro ali é para enganar os seus inimigos? É tipo isso. Esse aí é o estilo que o Kaido entra, ou utiliza, quando está sério no X1, quando reconhece que seu inimigo é extremamente forte e que deve lutar com todo o seu poder. Um estilo que o Oda já tinha apresentado para a gente há muitos capítulos atrás, antes mesmo do Kaido utilizá-lo de maneira efetiva em batalha, lá no momento onde ele reage à recompensa do Luffy e do Lau após eles derrotarem o Doflamin. Só que até agora o Kaido só utilizou sete dos oito modos do punho bêbado que ele pode ter, e o último deles é que pode ter o segredo da sua imortalidade, uma técnica que pode até impedir que ele seja derrotado pelo Luffy, e prove que definitivamente ele é a criatura mais forte e invencível do mundo de One Piece, que não pode nem ser vencido pela força. Para comentar sobre todas as transformações do Kaido, nós temos que começar com as três bases que toda Zuan dá para o seu usuário, que no caso são a sua forma humana, que a gente pode até considerar como Oni, já que Kaido fala que dentro do seu corpo ocorre sangue de Oni, e que nas veias da Yamato também, e por isso eles têm que subjugar os humanos, além de poder dar atributos da sua raça, ou próprias da sua raça, que são diferentes dos humanos. Mas também tem a sua forma híbrida, que mescla a melhor característica da sua raça com a de um dragão, e com isso ele se torna mais forte, ou pode ser considerado até a forma mais forte nas formas base. E por último nós temos a completa, onde o Kaido se transforma em um dragão azul gigantesco, com a capacidade de voar, mas também ganha vários outros elementos que ele pode utilizar, como raios, vento, fogo, pode criar nuvens de tempestade, e por aí vai, além de vários outros poderes que ele ainda pode mostrar. Agora nós vamos conhecer cada um dos seus modos bêbados, e como eles foram utilizados pelo Kaido, além de como eles ainda podem ser aproveitados, até chegar no oitavo modo, que pode tornar o Kaido invencível. Primeiro que só ficar bêbado, ou entrar no modo Shorun Haki, o Kaido começa a desviar dos golpes, de maneira ou da maneira mais aleatória possível. Que da hora! Ele não mais só se esquiva de um lado pro outro, de maneira normal, mas sim de uma maneira que possa pegar impulso pra atacar seus inimigos, e da maneira mais aleatória possível. Suas transformações se tornam quase instantâneas, porque após isso o Kaido consegue entrar no seu modo híbrido, antes mesmo que o Luffy pudesse terminar um ataque. Caralho! E até já muda sua fisionomia, ou a fisionomia dessa transformação. No Arai Jugo, ou Bêbado Risonho, ele acaba por inflar a parte superior do seu corpo, mas esse inflar não é de ar, como acontece com o Luffy, mas sim com seus músculos. Ah, porra! Seus músculos crescem de maneira anormal, pra dar uma força absurda ao Kaido. Esse é um modo focado na força, onde o Kaido pode atacar seus inimigos da maneira mais absurda possível, pra dar um dano gigante. Além de que sua forma híbrida parece mais herói, tipo o Gear 3 do Luffy, né? Tem uns dentes mais antiagudos, diferentes da sua dentição normal, no seu modo híbrido normal. Sim, ele tá no seu modo bêbado. O nosso modo é o Otcomi Jugo, ou Bêbado Deprimido. Esse modo do Kaido não nos mostrou uma mudança física aparente, e nem mesmo um poder que pode ser utilizado contra o seu inimigo. Mas foi só nesse modo que ele parou pra ponderar o que tinha feito até aquele momento, e o que tinha perdido durante toda aquela batalha. Ele então chega à conclusão que não serve nem pra proteger um castelo, mesmo tendo feito o seu melhor. Então a gente pode inferir que esse é um modo pensante do Kaido. Modo pensante. Muito parecido com o inimigo impuente do Chopper. Só que aqui o Kaido não analisa o seu inimigo, mas a si mesmo e a sua situação. Além de seus próximos passos, pra só após isso, ele poder tomar uma ação mais efetiva contra os seus inimigos. Com a liberação desse modo racional, a gente pode até pensar que ele pode controlar seus sentimentos e usá-los pra ampliar ainda mais o seu poder. Verdade, né? Nesse modo onde ele se sente inútil, fraco e incapaz, pode ser que ele utilize todos esses sentimentos negativos pra ampliar ainda mais o seu poder. E assim utilizar versões mais poderosas dos seus ataques, coisa que ele não tinha mostrado antes. Caralho. O modo Naki Jugo, ou Bêbado Chorão, é um modo onde o Kaido literalmente chora, derrama muitas lágrimas enquanto luta e se lamenta. Ao que parece, nesse modo aqui, ele perde a concentração. Ou seja, o seu haki da observação não tem eficácia. Caralho. Tem porque isso acontece se o seu haki do armamento aumenta, ou é bufado, ou se torna mais forte. O que resulta numa defesa ainda maior e muito mais efetiva contra os ataques dos seus inimigos. Esse modo é mais focado em uma luta corpo a corpo, ou uma luta corporal. Onde o Kaido utiliza mais ali sua cauda, utiliza mais o seu corpo pra atacar os seus inimigos, deixando um pouco de lado a sua clava. E também tem como característica a volta da sua fisionomia normal de híbrido natural. Que no caso são seus músculos de volta ao normal, com a dentição natural da sua transformação. Coisa que tinha sido mudada com seu primeiro modo bêbado. Seguindo, nós temos o Okorijugo, ou bêbado brigão. Um modo focado mais na raiva, quando luta de maneira mais agressiva ou até mesmo inconsequente. Com golpes não mais focados em um ponto, mas sim atingir uma área, destruindo tudo a sua vida. Ah, entendi. O manejo da sua clava é mais brusco, ao mesmo tempo que é veloz para atingir o seu inimigo mais vezes com o máximo de poder possível. Mais um é o Amaia Jugo, ou o Bêbado Sedutor. Nesse modo, ele usa todos os seus atributos físicos de maneira a jogar um charme para o seu oponente. E assim, ele se sinta seduzido e com isso não sinta mais vontade de atacar tamanha graça. Zoeira. Mas pode ser um modo onde você provoca o seu inimigo a ponto de fazê-lo ser incomodado. Sim. Com isso, faça você perder a sua concentração, ao ver um rosto tão seduzente e não possa utilizar o seu haki do armamento. Com isso, ele pode atacar o seu inimigo sem que ele consiga prever os seus movimentos e assim ser mais efetivo. No modo, no Soto Jugo, ou Bêbado Ladrão, ele acaba por roubar a técnica do inimigo, ou no caso, a técnica do inimigo como aconteceu com o Python do Luffy. E assim, ele pode moldar o seu corpo na forma de dragão para tomar diversas direções aleatórias de maneira extremamente rápida, para que assim ele possa atacar seus inimigos sem que eles possam revidar. Nesse modo, ele realmente copia a técnica do Luffy e toma a forma do Python na sua forma dragão, reduzindo o seu tamanho em prol de uma maior velocidade e deslocabilidade. A porra! Com o seu haki da observação avançado, faz com que ele possa até superar a técnica do Luffy e ser ainda mais efetivo. O Satsuriko Jugo, ou Bêbado Assassino, é o modo onde o Kaido ganha mais foco em realmente matar seus oponentes. Esse daí? Com uma tonalidade mais psicopata, como se seu lado animal estivesse tendo maior influência nesse momento. Sua pupila muda para uma forma mais parecida com a do Mihawk e sua fechência se torna mais demoníaca. Nesse modo, eu acredito que o Kaido se abstém um pouco da sua resistência em troca de uma maior força e velocidade para realmente finalizar seus inimigos. Com uma expressão sádica, ele foi capaz de derrubar o Luffy uma primeira vez e no segundo ataque foi capaz de dar um dano tão absurdo que o Luffy foi dado como morto. Ou quase chegou a isso. Para fechar, nós temos o oitavo modo do Kaido que ele ainda não nos mostrou e nem revelou o seu nome, mas que pode ser um modo focado na cura. Assim como foi dito pelo Tassiano lá no canal Zono AP, um dos poderes que faltam para o Kaido e que é de um dos oito imortais é o poder da cura. Será que é nesse modo que ele vai nos mostrar seu despertar? A gente pode pensar assim levando o Chopper como exemplo, onde ele teoricamente força o seu despertar com as Rumbles. Para o Kaido seria basicamente assim, ele utiliza a cachaça para aliar seu corpo e mente com a sua Akuma no Mi, e assim ele vai despertar. Pode até ser uma forma muito parecida com as bestas de Impel Down, já que seu dragão acaba sendo um ser irracional. E o Luffy só não tem uma forma parecida com eles porque comeu a fruta do humano modelo Nika, e aí ele tem uma transformação mais natural. Se o Luffy chamou seu despertar de Gear 5, o que impede do Kaido chamar seu despertar com o nome desse novo modo? Nada impede que ele possa fazer isso. Ou então, se não for nada relacionado com seu despertar, pode também não ser uma transformação, mas se uma passada do Kaido até hoje não está despertando ele também está se curando de uma maneira absurda. E por isso, o Kaido é capaz de lutar tanto tempo com tantas pessoas tomando tanto dano sem cair. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Esses aí foram os oito modos bêbados do Kaido mais as suas transformações base. Foram todas as transformações do Kaido. Vocês concordam com tudo que eu disse ou discordam de algum ponto? Gostei, gostei sim. Que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Tamo junto. Aproveita para também se inscrever se ainda não for inscrito e deixar aquele like para ajudar aqui o canal. Eu estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar e eu me despeço por aqui. Um abraço e vá. Tchau. Sensacional este vídeo do nosso querido Lucas aí meu chará do Histórias One Piece falando um pouco sobre as transformações de todos esses modos aí. Caralho. Esse aqui foi uma transformação do meu estômago. As transformações do nosso querido Kaido achei bem da hora tipo ele usou aparentemente todas essas transformações né? Esses modos aí durante a luta com o Luffy. Ele próprio falou que fazia muito tempo que ele não utilizava esses modos e ele usa o que? A famosa cachaça caralho. Ele usa pinga para poder nas conversas né? O cara usa pinga para ficar mais forte mano vai fazer o que? É poderes de animes então a gente não pode pensar muito racionalmente apesar que mano tem uns caras que fica bêbado e os caras ficam fortes também então faz até que sentido. Achei bem da hora e o deprimido por incrível que pareça foi um que eu fiquei na cabeça que eu fiquei pensando meu por mais que você possa pensar nossa o deprimido não serve para nada porque ele só fica se lamentando tal mas ele se lamentando pensando nas coisas que ele fez nesse modo deprimido pode ser que seja tipo um modo pensante que ele pensa no que ele fez e ele passa mano tá eu fiz isso e consegui atingir isso sabe? Então eu vou ter que fazer isso se eu quiser vencer a batalha então é como se fosse meio que um modo pensante eu pensei pelo menos dessa forma imaginei que esse modo deprimido faria isso faria com que ele pensasse melhor durante a própria luta mesmo que ele meio que estivesse se lamentando ele pensaria melhor durante a luta achei bem da hora esse vídeo do nosso querido Lucas explorando um pouco esses modos do Kaido o Kaido que na minha opinião na minha opinião tá gente é o melhor vilão de One Piece pelo menos até agora eu acho que é o vilão mais bem construído da história eu sei que tem muita gente que ama o do Flamengo ama também o Crocodile mas eu acho que o mais bem construído pelo menos na minha opinião até agora é o fucking Kaido rei das feras rei da porra toda beleza seus? então é isso lembrando que segundo o link na descrição o link do nosso pequeno histórias One Piece se você quiser deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é o maior dos modos beleza? então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo cheia de defender hoje eu vou te matar se sobreviver você vai pagar então agora cinta a liberação a forma de te aniquilar ultrapassa o milhão minha ofensiva é destruição então cinta a minha folha liberta da começar e se for da...